Para sua comodidade, este vídeo tem audiodescrição de imagens, legenda na parte inferior da tela e janela de libras no canto inferior à direita. Os vídeos do projeto Resisto mostram um cenário de telejornal apresentado por um âncora com a participação de Sócrates, meteorologista, cameraman e educadoras. Sócrates aparece com coroa de folhas de louro e toga clara em frente a cenários de colunas gregas ou outras projeções. As educadoras usam camiseta ou blusa preta estampada com o nome e o símbolo de grade vermelha do Memorial da Resistência e aparecem sobre fundo branco ou na área externa do memorial. As meteorologistas usam casaco vermelho em frente a imagens de intempéries ou cenas históricas. O cameraman segura uma câmera grande e usa camiseta, jaqueta sem mangas e boné. Aparece em frente a muitos televisores com faixas coloridas nas telas. E o âncora aparece na bancada usando paletó escuro e gravata vermelha com lenço vermelho no bolso. Texto em branco sobre fundo preto. Memorial da Resistência de São Paulo apresenta Projeto Resisto. De acordo com a mitologia grega, por levar o fogo da sabedoria aos homens, Prometeu foi condenado a viver eternamente um castigo. Sua resposta sempre foi Resisto. Inspirada no mito de Prometeu, a série aborda assuntos importantes para a educação em direitos humanos, cidadania e o direito à memória e à verdade. Com vocês, mais um episódio do Projeto Resisto. Começa mais um Jornal Resisto. O jornal que está aqui vai falar sobre assuntos que já foram proibidos. Mas agora, graças à democracia, não são mais. Imagens da equipe. No programa de hoje, vamos falar sobre patrimônio. Toda a equipe atrás do título, âncora à cena. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso. Hoje nós vamos entender melhor o que é patrimônio. E começamos com o nosso querido Sócrates. Sócrates. Ninguém na tela em frente a colunas gregas. Sócrates. Âncora procura com o olhar. Sócrates. Sócrates em frente às colunas. Chega correndo carregando malas. Opa, desculpa o atraso, pessoal. Onde que a gente está? Nós estamos falando sobre patrimônio. E já que você resolveu chegar finalmente, gostaria de nos agraciar com uma explicação? Sócrates se apruma. Patrimônio. Diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela sociedade. Quando avaliado como importante para contar a história de um povo, deve ser preservado para o bem da comunidade e da humanidade. Cameraman. O quê? Educador aparece ao lado do cameraman. Ele esconde uma miniatura de coluna grega. Existem dois tipos de patrimônio, o material e o imaterial. O patrimônio material diz respeito a algo que é importante para a memória, história das pessoas, da humanidade e, nesse caso, ele existe fisicamente. Você pode pegar ou tocar com as mãos, por exemplo, quadros, prédios, florestas e tudo aquilo que representa a história de uma nação e de um povo. Já o patrimônio imaterial é aquilo que existe, também é importante para as pessoas e a sociedade, mas não podemos tocar, por exemplo, os idiomas, as festas populares, os rituais religiosos e a memória que representa a história de um povo e de uma nação. Entendeu agora? Cameraman faz sinal de positivo. Âncora. Bom, o Memorial da Resistência de São Paulo debate dois tipos de patrimônio. No caso do patrimônio material, através da preservação deste prédio que estamos. Fachada do Memorial. O patrimônio imaterial, através das memórias da repressão e da resistência política no Brasil republicano. Especialmente no período da ditadura civil-militar. Para falar um pouco mais sobre este prédio, vamos a uma matéria especial que preparamos para vocês. Roda VD. Sequência de fotos e vídeos documentais. Esse prédio foi inaugurado em 1914 para ser a sede do escritório e armazém da empresa Estrada de Ferro Sorocabana. Fotos antigas. Nos andares de cima, eram os escritórios. E no térreo, era o armazém, onde ficavam guardados os produtos que esses trens mais transportavam em São Paulo. O café. Após uma reforma, o prédio foi ocupado pelo Departamento Estadual de Ordem, Política e Social de São Paulo, o Deops SP, que foi um dos principais órgãos de controle e repressão do Estado e que funcionou no prédio de 1940 até 1983. Esse departamento da polícia era responsável pela repressão de movimentações sociais consideradas subversivas. Em outras palavras, qualquer pessoa que era contra a ordem social ou política seria investigada pelos policiais que trabalhavam aqui, ou mesmo presas nas celas que funcionavam no térreo. Prédio abandonado. Depois de um período de parcial abandono, a memória do prédio se perdeu. Fotos da estrutura. Após três anos de restauração, foi inaugurado em 2002 o Memorial da Liberdade, que apresentou ao público as antigas celas do Deops SP. Em 2008, mudou de nome. Ao invés de Memorial da Liberdade, passou a ser o Memorial da Resistência. Mudança do nome na tela. Mudança se deu porque liberdade não era uma nomenclatura adequada para um lugar onde tantas pessoas morreram e sofreram. Fotos da exposição. Sua exposição de longa duração é composta pelo que restou do espaço carcerário do Deops SP. Maquete. Quatro celas, o corredor principal. Fotografia. E o corredor de banho de sol. Com grades na parte de cima. Locais que testemunharam atrocidades e desencanto. Janela com grades e pia. O Memorial da Resistência foi inaugurado reafirmando seu compromisso com a ampla compreensão da memória e da história política do Brasil. Âncora. Bom, depois dessa bela matéria, vamos para os nossos comerciais. Até já. Vinheta Jornal Resisto. São Paulo é um lugar de memória e resistência. Fotografias em preto e branco de multidões em manifesto. Catedral da Sé, 1984. Delegacia do Cambuci, 1930. Carandiru, 1992. Teatro da Universidade Católica, Tuca, 77. Universidade de São Paulo, USP, 78. Rua Maria Antônia, 68. Faculdade de Medicina da USP, 73. Deops SP, 77. Efeito para colorir o vídeo. Legenda Memorial da Resistência de São Paulo, 2020. Sobre vídeo de grades. O memorial ocupa parte do edifício do extinto Deops SP, um dos principais órgãos de repressão política do país. Porta abrindo, o interior da cela tem dois colchonetes varal e lavatório. Aqui nós não esquecemos. O colchonete à direita tem lençol claro listrado e cobertor dobrado cinza, da mesma cor da parede. Contra a grade do corredor de banho de sol. O programa Lugares da Memória mapeia locais de resistência e repressão políticas no estado de São Paulo. Cravo vermelho iluminado em uma cela. Lembrar é resistir. Sobre fundo branco, logotipo do programa Lugares da Memória. Visite memorialdarresistenciasp.org.br. Vinheta Jornal Resisto. Âncora. Estamos de volta. No bloco anterior, estávamos falando sobre patrimônio material. Agora vamos falar sobre patrimônio imaterial. Fascinal com a mão. Roda a VT. Vídeos mudos. A partir da metodologia de história oral, o programa realiza entrevistas individuais gravadas em estúdio e entrevistas coletivas abertas à participação do público com ex-presos e perseguidos políticos, familiares de mortos e desaparecidos e militantes de movimentos sociais no contexto da ditadura civil-militar no estado de São Paulo. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a história do The Ops SP. O acervo de registros audiovisuais do Memorial da Resistência está em constante expansão. Fim do VT. E esse é o importante trabalho de preservação e ampliação do patrimônio imaterial. Agora, é chegada a hora de falarmos sobre o tempo com a nossa meteorologista. Toca daí. Meteorologista na frente de vídeos. Uma área de instabilidade vinda da Alemanha nazista de 1939 a 1945 trouxe uma onda de intolerância que se espalhou por toda a Europa e por todo o planeta. Cenas de guerra. Os horrores da Segunda Guerra Mundial chocaram o mundo. Para se ter uma ideia, na Polônia, por exemplo, cerca de 5,8 milhões de pessoas foram exterminadas pelos alemães. O alvo era principalmente de civis judeus, que formavam parte significativa da população polonesa. Assim, ficou claro que o objetivo da Alemanha nazista era matar aqueles que eram considerados por eles inferiores. Os judeus, os eslavos, ciganos, negros, sem falar em homossexuais e nos deficientes físicos e intelectuais. Com o fim da guerra, a grande maioria dos países do planeta se reorganizou e criou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dada sua importância, a Declaração de Direitos Humanos foi inscrita pela Unesco na Lista Representativa de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade em 2009, porque representam um eloquente exemplo da tradicional organização social e jurídica que não deve ser esquecida. Âncora Que bonito, não? Isso significa que desde 1948, só ventos leves e frescos no mundo? É, não. Infelizmente, não. A Declaração de Direitos Humanos ainda é constantemente violada. De acordo com uma reportagem realizada a partir dos registros das polícias dos estados e do Distrito Federal, mais de 12 mil crimes de ódio foram cometidos no Brasil somente em 2019. Ou seja, pessoas todos os anos são assassinadas por intolerância, sejam porque são mulheres, negros, índios ou homossexuais. Câmera Mano Assustado. É, Câmera Mano. Os dados são alarmantes. Continuando. Agora vamos falar sobre a presença do patrimônio no nosso dia a dia. Sócrates, bota um filminho pra gente. Sócrates gira um projetor de filme atrás do nome Cinema Socrático. Começa um filme com Sócrates de Mochila e Boné. Sócrates precisava ir à biblioteca pegar um livro de história para estudar, porque tinha uma prova. Ele finalmente encontrou o exemplar do livro que buscava em uma biblioteca. Porém, a biblioteca se chamava Matador de Índios. Nomes aparecem nas placas. O endereço era a rua Ditador Sanguinário, número 64. Sócrates, boquiaberto. O caminho passou pela avenida Chicote Estalante e viu a loja de doces Senzol. Aquilo causou um grande estranhamento em Sócrates. Por que sua cidade tem tantos nomes que homenageiam coisas ruins? Sócrates então percebeu que estes nomes de homenagens fazem o povo lembrar de pessoas que detêm o poder. E não daqueles que resistiam e lutavam por um mundo mais justo e igualitário. Ao entender isso, Sócrates tirou 10 em sua prova de história. Parabéns, Sócrates! Aplausos da meteorologista, cameraman, educadora e âncora. Parabéns, Sócrates, seu lindo! Agora seu atraso está justificado. Sócrates faz sinal de positivo. Nós nascemos e crescemos em ambientes repletos de patrimônios. Do mesmo modo, nós vamos adquirindo e incorporando elementos da nossa cultura que estão inseridos no nosso cotidiano. Quando uma cidade escolhe exaltar a memória de alguém, estamos trazendo os feitos dessa pessoa como um exemplo positivo para toda a sociedade. Portanto, essa memória também é considerada um patrimônio. E, infelizmente, nem sempre isso é verdade. Por isso, sempre devemos debater os nomes das ruas e monumentos que estão no espaço urbano e, assim, escolher moldar que tipo de sociedade queremos viver. Bom, meus caros espectadores, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Em breve, voltamos para mais uma edição. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem decide o que é e o que não é patrimônio no Brasil e no mundo? Dois Como o patrimônio material e imaterial influenciam na construção da memória do nosso país? Três E para vocês, o que deveria ser considerado patrimônio material e imaterial no seu país, na sua cidade ou no seu bairro? Agora é com você. Atrás do título, uma corda esticada e uma linha férrea ao pôr do sol. A lista de créditos sobe na tela. Realização Memorial da Resistência de São Paulo Governo do Estado Secretaria de Cultura e Economia Criativa 2021 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto